Moro num país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Em fevereiro tem carnaval Tem um fusca e um violão Seu flamengo tem uma nega chamada Teresa Moro num país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Em fevereiro tem carnaval Tem um fusca e um violão Seu flamengo tem uma nega chamada Teresa Some baby, some baby Posso não ser um band leader Mas lá em casa todos os meus amigos Nos camaradinhos me respeitam Essa é a razão da simpatia Do poder do algo mais E da alegria Por isso eu digo É que moro num país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Eu disse em fevereiro Tem carnaval Tem um fusca e um violão Seu flamengo tem uma nega chamada Teresa Seu flamengo tem uma nega chamada Eu sou o flamengo Não disfarço de ninguém Mas em cinco brasileiros Seis fãs o flamengo tem Moro num país tropical Alguém me diga onde é que eu moro Eu perguntei onde é que eu moro País tropical País tropical Eu quero ver onde é que eu moro Num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Em fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Tem um fusca e um violão Seu flamengo tem uma nega chamada Teresa Moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Tem fevereiro Tem fevereiro Tem fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Tem um fusca e um violão Seu flamengo tem uma nega chamada Teresa Sam baby, Sam baby Posso não ser um band leader Mas lá em casa todos os meus amigos Nos camaradinhos me respeitam Pois é Essa é a razão da simpatia Essa é a razão da simpatia Do poder do algo mais E da alegria Por isso eu digo É que moro Num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Eu disse em fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Tem carnaval Tem um fusca e um violão Seu flamengo tem uma nega chamada Teresa Sou flamengo tem uma nega chamada Eu sou o flamengo Não disfarço de ninguém Mas tem cinco brasileiros Seis fãs o flamengo tem Moro No país tropical Alguém me diga onde é que eu moro Eu perguntei onde é que eu moro Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse Se inscreve aqui no canal É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela Dá um like no vídeo que é muito importante Compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar Comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia E por último Dá uma olhada nesses dois vídeos sugeridos aqui na tela Pode ser que você também goste E por último